É pra lascar o coração Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu Que não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa a sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ei superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ei superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Isso é Mari Fernandes Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu Que não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa a sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ei superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Jura pra cabeça que quem ama Tem gente aí de boca seca me secando Atualizando meu perfil pra ver se acha algo novo Eu aposto que você aposta que eu não tô apostando Porque tô na bad, vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida num modo sem flash Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor cê nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor cê nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo beijando Poucas que cê nunca vai ver Eu aposto que você aposta que eu não tô apostando Porque tô na bad, vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida num modo sem flash Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor cê nem saber Fora dos stories, tô fazendo história Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo, beijando, poucas que cê nunca vai ver É pra lascar o coração ao São Paulo Mário Fernandes Diz, Maiara Como é que anda a sua vida, amiga? Se for, o coração tá ruim Tá difícil Eu vou contar pra Maraíza também Conta pra gente Conta aí, amiga Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Aumentei a lista com mais um moleque pra contar Não é possível O vinho era muito chique, restaurante top Mas aí, tava tudo certo Mas quando a gente foi pra cama, amiga, entrei em shopping O que aconteceu? Falou que ia fazer isso e aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Achou que ia tirar a roupa e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Olha que eu dei o dia Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá difícil, meu bebê Que aguenta essas três mulheres aqui Pra aguentar nós três é difícil, viu? Mas tem cinco minutinhos Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Então me conta, Maiara, como foi? Aumentei a lista com mais um moleque pra contar O vinho era muito incrível, restaurante top Mas quando a gente foi pra cama, amiga Entrei em choque Loucura com doideira Falou que ia fazer isso ou aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí Peguei outro pai que fala muito, mas é bruxo Cinco minutinhos já virou Ah, adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito, mas é bruxo Cinco minutinhos já virou o olho Maiara e Maraísa Ultimamente os bairros que eu tô pegando Tão cada vez pior Eles não tão aguentando Pensa nos bairros frouxos, bebê Nem cinco minutinhos Tá difícil, viu? Adivinha aí Peguei outro pai que fala muito, mas é bruxo Cinco minutinhos já virou o olho Eu quero ouvir, eu quero ouvir Pá, pá, nem esperou eu estriar Eu venho na preliminar Amigo, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada dia mais difícil de encontrar Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Deu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser o dobro Mário Fernandes Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Nem deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Chega pra cima, São Paulo Vai, safadão Vai, safadão A nossa madrugada louca Manda localização Meu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser o dobro Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso É o safadão e amarei Chora a mão em cima No São Paulo, eu quero ouvir Vai, safadão E não vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar Vida de papo Eu vou ser preparada Pra construir uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Mais tempo Mais tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu passo planos E já vejo no futuro O seu beijo O seu beijo O seu beijo Tô preparado Tô preparado Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Tem pouco tempo Tem pouco tempo Amor, me diz uma coisa Você não vai me assumir não, é? É claro que eu assumo Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se larga Não tem replay E se quiser ajuda Pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo Do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar A maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar A maquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Cuidado, cuidado O Big Leve Eu não sei se eu deixo a maquinha no ovo O Big Leve Você pode deixar Tô decidindo ainda, viu? Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensar direitinho se eu largar não tem replay Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar E vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho E vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Só quem tá feliz Joga a mão em cima Essa daqui é só pra quem gosta de deixar a maquinha Quem gosta de marcar território Mas é só uma, tá? Mas não dá problema Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Me abraça Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçar Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver 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 Oh 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 Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não ressenti nada Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo Naquele momento que eu disse que acabou O meu sentimento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada E acabou Alô, São Paulo Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não ressenti nada Senti a saudade vindo pra mim Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse voltar no tempo Naquele momento que eu disse que acabou O meu sentimento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Se eu pudesse voltar no tempo Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada Que acabou São Paulo É Maricão Eu te diria que a gente se chamou Se quer terminar Então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha pedir replay Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora Então vai Então vai Quando me ver com outra pessoa Do meu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo Amor o seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa Eu fiz papel de trouxa e tu fez papel de otário Alô São Paulo Amor Você não valorizou Agora você vai ver o Curtindo e vai sofrer calado Se quer terminar Então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha pedir replay Se a saudade bater É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo Amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando me ver com outra pessoa Do meu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu quero ouvir São Paulo Quando lembra da gente fazendo Amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer Eu fiz papel de trouxa e tu fez papel de otário É pra sofrer calado Você não demonstra o que sente Como é que eu posso amar por dois? Se eu sempre fico pra depois Depois da balada frustrada Depois de um fim de semana Que não deu em nada Você quebra a cara Aí você me chama Tu não quer me amar Não quer nem te dar Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora com a mão própria que sobrou Tu não quer me amar Não quer nem te dou Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora Você não demonstra o que sentir Como é que eu posso amar por dois? Como é que eu posso amar por dois? Se eu sempre fico pra depois Depois da balada frustrada Depois de um fim de semana Que não deu em nada Você quebra a cara Aí você me chama Aí você me chama Tu não quer me amar Não quer nem te dou Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora com a mão própria que sobrou Tu não quer me amar Não quer nem te dou Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora Tu não quer me amar Não quer nem te dou Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora Tu não quer me amar Não quer nem te dou Nem te dou Nem te dou Eu tô caindo fora Oh 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 Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim Do seu olhar eu vejo tudo Quando Deus preparou pra mim Eu buscaria os céus e mares Pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, não sei viver sem você Porque eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, não sei viver sem você É pra loscar o coração Chama, chama a voz Alô São Paulo Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No seu olhar eu vejo tudo O que Deus preparou para mim Eu buscaria céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, não sei viver sem você Porque eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, eu te amo, amo Demais, não sei viver sem você É pra lascar o coração Diariamente postando em direto Diretamente meu corpo afeta você Eu tô muito presente na vida de quem eu era pra ser Mas eu sei que não é você Isso não é coisa sua, isso é coisa dela Certeza que não aguentou e foi falar pra ela Que meu beijo era foda na cama, era acima da média Você me esqueceu, mas sua namorada me ama É você e ela e ciúme de mim na cama Cê manda sentar, ela reclama Tô nem aí, se ela não faz os negocinhos que a mãe manja Você me esqueceu, mas sua namorada me ama É você e ela e ciúme de mim na cama Cê manda sentar, ela reclama Tô nem aí, se ela não faz os negocinhos que a mãe manja Isso não é coisa sua, isso é coisa dela Certeza que não aguentou e foi falar pra ela Que meu beijo era foda na cama, acima da média Você me esqueceu, mas sua namorada me ama É você e ela e o ciúme de mim na cama Cê manda sentar, ela reclama Tô nem aí se ela não faz os negócios que a mãe manja Você me esqueceu, mas sua namorada me ama É você e ela e o ciúme de mim na cama Cê manda sentar, ela reclama Tô nem aí se ela não faz os negócios que a mãe manja Você me esqueceu, mas sua namorada me ama Tô nem aí se ela não faz o negócio que a Mari manja Você me esqueceu, mas sua namorada me ama É você e ela, o ciúme de mim na cama Você manda aceitar, ela reclama Tô nem aí se ela não faz o negócio que a Mari manja Eu até que tentei, esperei E dei tempo pra você voltar Respeitei, mas não vale a pena Se só um de nós tentar Se só um de nós querer Tô enxugando o gelo, insistindo em você Não vou mais esquecer De me sobrar, amar uma pessoa Eu tô te dando tchau por mais que doa Não vou aceitar Esquecer de me sobrar Amar uma pessoa Eu tô te dando tchau por mais que doa Oh, 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 oh Querer, tô enxugando o gelo, insistindo em você Não vou mais esquecer de mim só pra amar uma pessoa Eu tô te dando tchau por mais que dor, não vou aceitar Esquecer de mim só pra amar uma pessoa Eu tô te dando tchau por mais que dor Mariféres, é pra lascar o coração São Paulo Eu tô te dando tchau Tô reconhecendo através desse áudio Foi eu quem detrei naquele quarto do jeito errado Tô falando pra você, confesso, olha eu admito Eu fui 100% medida, mesmo com seu aviso É que eu não acreditei que aquele beijo venço Era só momento, eu desconfiei que tinha sentimento E me dá saber que não tava tendo Tá doendo, tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer, mas já tô fazendo planos Tá doendo, eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio, por favor responde Como faz pra te esquecer pra ontem Alô, 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 São Paulo Alô, Alô, São Paulo Alô, Alô, São Paulo Eu não acreditem que aquele beijo venço Era só momento, eu desconfiei que tinha sentimento E me dá saber que não tá batendo Tá doendo, tô chorando Queria ter deitado apenas por prazer Mas fiz amor fazendo planos Tá doendo, eu tô bebendo e não tá curando Se você ouvir esse áudio Por favor, responde como faz pra te esquecer Pra onde? Tá doendo demais Como é que eu faço pra te esquecer? Me fala lá Deixa eu te confessar uma coisa agora Tô reconhecendo através desse áudio É pra lascar o prazer Coração Logo na primeira boca Ai, como eu odeio Cê fã do que cê faz na cama Cê fã da porra do seu beijo Ai, como eu odeio Cê fã do que cê faz na cama Cê fã da porra do seu beijo Eu te amo Mas eu te odeio Alô, São Paulo Irresponsável Você foi com o meu sentimento Aposto Aposto nesse amor Alô, São Paulo Alô, São Paulo Alô, São Paulo Isso é Mário Fernandes Isso é Mário Fernandes Já tô arrumada pra sair Outra sexta-feira Outra sexta-feira que Finge um costume Que tô feliz Sem ti Um copo de bebida Um copo de bebida Maquiagem Numa mulher infeliz E os stories Que supostamente Tô com alguém É a cena de um crime Que eu nem cometi A verdade É que só a garrafa Usa minha boca Eu não consigo Me despir com outro Depois de você Ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não há Sexta-feira Que resolva É impossível Ser de outra pessoa Até tentei Arrancar de mim A força Mas e que não foi A melhor escolha Eu quero ouvir São Paulo Oh, 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 oh Isso é Mário Fernandes Quem sabe canta comigo assim São Paulo Eu já tô arrumada pra sair Outra sexta-feira que Finge um costume Que tô feliz Sem ti Um copo de bebida Maquiagem Numa mulher infeliz E os histórias Que supostamente Tô com alguém É a cena de um crime Que eu nem cometi A verdade É que só a garrafa Usa minha boca Eu não consigo Me despir com outra Depois de você Ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não A sexta-feira que resolva É impossível Ser de outra pessoa Até tentei Te arrancar de mim A força A verdade Eu não consigo Eu não consigo Me despir com outro Depois de você Ninguém me viu Sem roupa A verdade É que não A sexta-feira que resolva É impossível ser de outra pessoa Até tentei Te arrancar de mim A força Mas vi que não Foi a melhor Escolhar Eu quero ouvir Joga a mãozinha Pro lado E pro outro São Paulo Isso é Maritanez Balança vai beber Eu não beijei ninguém Depois que a gente terminou Mas na primeira noite Tu meteu o louco e evoluou Saiu, beijou Tocou o teor Agora volta arrependido Sem chance, amor Tu vacilou Agora eu vou ferrar contigo E nunca mais tu vai me presentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me presentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho Bloqueadinho Pois tá bloqueadinho Tá bloqueadinho Bloqueadinho Eu não beijei ninguém Depois que a gente terminou Mas na primeira noite Tu meteu o louco e evoluou Saiu, beijou Tocou o teor Agora volta arrependido Agora volta arrependido Sem chance, amor Tu vacilou Agora eu vou ferrar contigo E nunca mais tu vai me presentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me presentar Nunca mais tu vai me presentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me presentar Da minha cama tu tá bloqueadinho Tu tá bloqueadinho 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 Tu tá bloqueadinho 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 A me é de os oros Na minha mente Você acreditou no que você criou Sobre mim, agora eu tô aqui Como um cão sem dono Eu sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Procura outra Procura outra Ah, eu quero ir É pra lascar o coração Prepara, já falou Não, eu quero ir Você acreditou no que você criou Você acreditou no que você criou Sobre mim, agora eu tô aqui Como um cão sem dono Eu sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear É pra você saber que isso aqui não é palhaçada Jogar a mão Jogar a mão em cima e diz o que é São Paulo Você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Avisa que eu cheguei Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Ah, você tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou boa Eu sou boa Depois que me abandona Quer beijar a minha boca Procura o que? Procura outra Ah, quem sabe diz Mari Fernandes É pra lascar o coração O DVD é a de vocês, tá bom? Então salta a voz e canta comigo Vira o telefone Na tela o seu nome É o gatilho certo pra eu errar Tento não atender a dano Fijo que não vou correndo Quando eu vejo já tô lá Eu me prendo nos lençóis De quem não pensa em nós E só me faz sofrer Ele é cheio de água Já me enxerga o meu prato G Eu vou aí te ver Faço amor por você Sabendo que nunca vai me amar É cada apaixonada errada Que a gente dá É cada apaixonada errada Que a gente dá Eu vou aí te ver Faço amor por você Sabendo que nunca vai me amar É cada apaixonada errada Que a gente dá É cada apaixonada errada Que a gente dá Isso é Mari Fernandes Prepara o coração, São Paulo Pega o paldi pra chorar Porque eu cheguei E do telefone Na tela o seu nome É o gatilho certo Pra eu errar Tento não atender a dano Fijo que não vou correndo Quando eu vejo já tô lá Eu me prendo nos lençóis De quem não pensa em nós E só me faz sofrer Ele é cheio de água Mas chega no meu ponto G Eu vou aí te ver Faço amor por você Sabendo que nunca vai me amar É cada apaixonada errada Que a gente dá É cada apaixonada errada Que a gente dá Eu vou aí te ver Faço amor por você Sabendo que nunca vai me amar É cada apaixonada errada Que a gente dá É cada apaixonada errada Que a gente dá Era pra ser só um figa Mas o problema é que ele achou meu ponto fraco Aí cê já sabe, né? Eu vou aí te ver É cada apaixonada errada que a gente dá É cada apaixonada errada que a gente dá Eu vou aí te ver Passar louco você Sabendo que nunca vai me amar É cada apaixonada errada que a gente dá É cada apaixonada errada que a gente dá Isso é Nari Fernandes Isso é Nari Fernandes Eu não sei se eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu fundo Seu ponto seguro Meu coração te dei Mas você desfez do meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse fique aqui Você fugiu de mim Nada estou Nada estou Nada estou O nosso amor Vim de tudo Pra ser o seu mundo, seu ponto seguro Meu coração te deu Mas você desfez do meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou, me deixou Eu disse fique aqui Você fugiu de mim Nada estou, nada estou Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou, me deixou Eu disse fique aqui Você fugiu de mim Nada estou, nada estou Eu me deixou Eu... 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 Tchau, tchau.